Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti Me dou um roxo, querência amada, planícias, serras Os braços que me puxam da linda mulher, gaúcha, beleza da minha terra Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem machegoapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de parrapo Deus é gaúcho Estamos hoje aqui na Assembleia de Verão da FAMURS e o grande destaque é a presença aqui do Secretário Nacional da Habitação, do Ministério das Cidades e Habitação, Ailton Madureira O que podemos adiantar sobre a sua palestra hoje aqui Porque a FAMURS é a grande trincheira dos prefeitos e das prefeituras Hoje eu vou poder falar aqui com os prefeitos, com as prefeituras sobre Minha Casa Minha Vida Explicar as modalidades de Minha Casa Minha Vida, como as prefeituras podem acessar o Minha Casa Minha Vida para a gente levar a habitação aqui para o povo gaúcho Eu considero assim, Minha Casa Minha Vida e o meu sonho Sim, sim, a habitação, casa própria é o sonho do brasileiro, de todo o Brasil E com Minha Casa Minha Vida ele pode ser possível E a gente tem linhas de atendimento para todas as faixas de renda Famílias que ganham um salário mínimo E a gente atende até famílias que ganham 8 mil reais Podemos dizer que muito mais do que Minha Casa Minha Vida, o meu sonho É também um projeto de cidadania, não é isso? Sim, a habitação é o sonho do brasileiro É a oportunidade de ter estabilidade financeira e segurança Além disso, o programa habitacional gera emprego, gera renda na região Fomenta a atividade econômica e, de novo, permite a família mais humilde no Brasil ter sua casa própria Vamos dar aqui também o Naldo, o professor Naldo, que é o superintendente da Pamurza O ministro Ronaldo, seguido, ele falava que o... Estamos aqui com o Mané, com a Rença também aqui São dois endereços que dão cidadania Um é o trabalho e o outro é a moradia, não é isso? É isso, Minha Casa Minha Vida proporciona as duas coisas As construções das casas geram emprego e renda na região E a habitação é o sonho de moradia de todo brasileiro Manéco, sem autorização do governo aqui, nós já estamos adiantando aqui os projetos Aqui, o Ailton, que é o nosso secretário nacional de habitação Hoje, 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 ele manda no Rio Grande do Sul O cara amanhã está entregando lá em Mussum 600 casas do Minha Casa Minha Vida Rural Criado por ele por conta da tragédia aqui no Rio Grande do Sul, porque é um programa que não existia Nós já entregamos lá contrato para 330 casas em Lajado e Encantado do Minha Casa Minha Vida Calamidades E com o fruto do trabalho dele, da equipe, obviamente, nós estamos ajustando a portaria para logo em seguida O ministro poder anunciar mais centenas de casas para a gente atingir a meta de 1.500 casas do governo federal Nos municípios atingidos pelas enchentes Isto só do Calamidades, fora o programa que ele colocou de novo, de pé Porque, infelizmente, nos governos passados, o Minha Casa Minha Vida tinha acabado Eu falei hoje aqui, Ailton, no discurso Fazia quase oito anos que nenhum município assinava contrato Minha Casa Minha Vida, faixa 1 Minha Casa Minha Vida e meu sonho E é isso aí, entende? Então, aqui, ninguém entende mais de casa do que ele, craque E é um orgulho para nós, o presidente Luciano está aqui É um orgulho para nós, ele poder estar participando da nossa Assembleia da FAMURS aqui em Checo Derece um busto amanhã, uma estátua lá em Moçã Nós só temos a agradecer aqui, o presidente Luciano chegou agora nesse momento Para saudar o nosso secretário nacional E a FAMURS, em nome dos municípios, tem agradecido a ação do governo federal E agora esse anúncio, presidente, das 600 casas É a notícia do ano, né? Importantíssima, né? A gente que viveu esse momento tão dramático das famílias, né? Então, claro, estamos todos construindo Já estive visitando, sempre recebeu muito bem lá Visitando questões do município, né? E questões também do estado E a gente fica muito feliz que o governo Lula, que o governo federal Tenha retornado, né? Com a ampliação e a assinatura de contratos do Minha Casa Minha Vida E quando chega o Mané, só chega a boa notícia lá de Brasil Isso aí, Mané, que tu tem que vir sempre aqui, né? Além do Mané com o ICB, vem os gaúchos Lá tem as notícias boas E isso é uma equipe muito boa, né? Voltaire, Mané com o ministro Pimenta Então nós ficamos muito à vontade lá no governo federal Em virtude dos gaúchos Já fui presidente aqui da casa Mas aqui tu te sente mais em casa do que antes, hein? Sim, é porque é o seguinte O presidente sabe Quando eu fui presidente da FAMURS, era pandemia Eu não fiz, Ailton, nenhum evento presencial Eu fiquei um ano e meio na presidência da FAMURS E não fiz nenhum evento presencial Era só pandemia, era só confusão Era só problema Era um momento que tudo que tu fizesse era coisa ruim Tu não tinha notícia boa, sabe? Mas obviamente um momento de muita dificuldade De muita responsabilidade, né? Da gente poder conduzir os municípios Naquele momento de muita tensão, né? E por isso que hoje a gente poder vir aqui Num evento maravilhoso que tem esse E poder falar de coisas boas Poder entregar coisa boa Poder contar coisa boa que o governo federal O próprio governo do estado Que os municípios estão fazendo Isso é bom demais É bom demais Não é a notícia Não é a casa É a missão de trazer O sonho realizado das pessoas Que perderam as suas moradias Como é que tu te sente emocionalmente Espiritualmente Dando Foi essa missão Eu estive lá na região do Alto Acari Visitei Mussum Encantado Lageado Estrela Roca Salles Arroio do Meio Vi a situação E a obrigação do governo federal Estar aqui apoiando as famílias Apoiando a sociedade Então eu estou muito orgulho Desse trabalho feito E ainda falta muita coisa Mas estamos trabalhando aqui Quatro anos Firmes no Minha Casa Minha Vida Qual é o horário que vai ser anunciado Amanhã, meio-dia O ministro das cidades Já desfilho Estará em Mussum Assinando os primeiros Contratos com as famílias Com as entidades ali Para reconstrução das casas Destruídas na calamidade Na região do Taquari O que se deve a essa agilidade E a essa velocidade Primeiro a equipe do Ministério das Cidades Lá comandada pelo Ailton Que entendeu A dificuldade A gravidade da situação Eu estive ali Eu estive junto com ele Visitando os locais O ministro Esteve aqui Junto com o ministro Paulo Pimenta Em outra oportunidade Então primeiro o Ministério das Cidades Agilidade do Ministério Segundo Os municípios E as cooperativas habitacionais Que também Obviamente Fizeram um trabalho Muito rápido A Caixa Econômica Federal Que é quem É o elo de ligação Das entidades Com o Ministério E a Caixa Econômica Federal Uma equipe também Muito engajada Maravilhosa Fizeram um QG lá E a gente ficou ali O nosso escritório Do Governo Federal E o Lajeado Só cobrando Era a parte mais fácil Cobrava do Ailton Cobrava da Caixa Cobrava dos municípios E esse conjunto de coisas Faz com que a gente Em tempo recorde Consiga entregar lá Para as famílias Amanhã Esta autorização A construção de construção Dessas 600 casas Na zona rural Muito feliz Muito feliz Porque o Governo Federal Nos assistiu Desde o primeiro minuto Com o hospital de campanha Através do Ministério da Saúde E logo depois Da vinda do vice-presidente Alckmin Nós temos agora A possibilidade de ver De presenciar o anúncio Que será feito Pelo secretário nacional Da habitação Juntamente com o ministro da cidade E nós estamos naquela audiência Com o Alckmin Exatamente E a partir dali O Governo Federal Se apresenta formalmente Atuando Para contemplar Nossa comunidade Uma última mensagem aqui Agora não só para os prefeitos Mas para os gaúchos Que a partir de amanhã Vão te adorar muito E vão te ter um grande Sentimento Pelo teu trabalho O que eu posso dizer Aos gaúchos Aos prefeitos Procurem conhecer Minha Casa Minha Vida A oportunidade Para todas as famílias A gente financia Ajuda a comprar A casa própria Várias famílias De várias rendas E também proporcionamos A moradia Para as famílias Que mais precisam É isso Muito obrigado Que sirvam as façanhas Do Governo Federal Da FAMURS E de todos Em pró Desse momento De modelo a toda a terra Muito obrigado É isso Obrigado a FAMURS Pelo convite Um prazer estar aqui hoje Obrigado